Sobrasse nem numa coxa. Mamãe que ninguém nem gosta de coxa, não é? Diga, é, eu gosto é do pé. O pedaço da galinha tem mais carne ao pé, é o pé que eu gosto. A minha sogra, o pedaço predileto dela é a asa da galinha. E quando ela vai almoçar em minha casa, eu já vou abrir a porta chupando a asa. Não que eu goste de asa, eu não vou dar asa à bobra. As pessoas dizem assim, Adão teve muita sorte. Porque Adão não teve sogra. De quem é que me garante que aquela serpente não era sogra? Que maldade. Não é nada disso. Na verdade, não é a sogra que bota a catiga no casamento. É não, são os amigos. É, porque quando a gente vai casar, começam logo aquelas piadinhas. Vai se enforcar, bichão. Casamento é com o submarino. Pode até boiar, mas foi feito para afundar. E tem deles que comparam casamento e a cadeia. Quando o padre diz, eu vos declaro marido e mulher, ele escuta, é ter de preço. E se a gente parar para observar, não é que parece? Casamento e cadeia, parece. Regime fechado. Primeira coisa, o sujeito engorda. Pode receber visitas, mas só em datas comemorativas e marcadas com muita antecedência. Regime semi-aberto. Você pode sair, mas tem que voltar? Vai pensar na hora. E não volte não, meu amigo velho, para você ver o tamanho da confusão. E quando estiver na rua, meu amigo, não vá pensando que você está soltinho na buraqueira. Não, é bom deixar um amigo de vigia, de butuca. Olha a federal, olha a federal. E quando você chega em casa, a mulher se transforma. Polícia rodoviária. Porque o nariz da mulher é melhor do que qualquer bafome que já inventaram. Ela aponta lá no quintal. Você pisou na calçada. Tu bebeu. E o caboclo, velho, para disfarçar o cheiro, fala para o chão. Bebeu, não. Ela lhe puxa pelo queijo. Bebeu. E foi cerveja. Mascou dois rals. Um cravinho e um parede fósforo. Para disfarçar o cheiro. Pensa que eu não sei. Não é normal, minha gente. Uma venta dessa não é normal. Só pede para um rapaz que eu conheci. Deficiente visual. E vocês sabem, quando uma pessoa apresenta uma deficiência em algum dos sentidos, ele acaba aguçando em outros sentidos. Chegou no resto.